O acidente aconteceu na tarde de ontem, na rodovia PR-323. Uma caminhoneta silveirado seguia de Perobal para o Moarama, quando um dos pneus estourou. O motorista perdeu o controle da mesma, invadiu a pista contrária, batendo de frente com o veículo Vectra. Após a colisão, a caminhoneta tombou em um barranco. Estava indo a sentido de Maringá, vindo de pérola, sentindo a Maringá, pegando a descida, aí estourou o pneu, assim, estourou o pneu, perdi o controle, aí eu tirei o máximo para não bater ninguém de frente, para não machucar ninguém, aí eu consegui jogá-la no meio do mato. Aí, graças a Deus, não machucou nem eu, nem minha esposa, que nós dois. A importância do cinto de segurança é muito importante nessas horas, que tanto eu estava de cinto de segurança, tanto a minha esposa, o pessoal que chegou batendo em nós também, graças a Deus, também de cinto de segurança. E outra coisa importante também, nós estávamos devagar. Se está correndo, não dá tempo nem de sair por lá, de sair matando todo mundo. Então, devagar, com o cinto de segurança, você não tira a vida de ninguém, nem a sua. O casal da caminhoneta mora em Maringá, e voltava da cidade de Pérola, onde visitavam familiares e não sofreram ferimentos. Uma equipe do SAMU socorreu a passageira do Vectra com ferimentos leves. Os outros dois ocupantes não se feriram. No princípio, uma senhora se queixando mais de dores no peito, isso se deve ao fato do airbag, e salientar que todos estavam de cinto de segurança. Por isso, a importância de utilizar esse equipamento, um acidente grave, de grande monta, que resultou em pequenas escoriações e ferimentos bem leves, se comparados à cinemática do acidente. O condutor da caminhoneta aproveitou para agradecer a Polícia Militar do 25º Batalhão de Humarama, que estavam logo atrás do Vectra, e prestou os primeiros atendimentos aos envolvidos. Nossa, foi muito importante, a rapidez. Na graça de Deus também, a Polícia Militar estava atrás de nós. Muito rápido, a que eu vi, já estava em cima da caminhoneta, socorrendo eu e minha esposa. Muito rápido também já chegou o bombeiro. O atendimento espetacular, tanto da Polícia Militar, tanto do nosso bombeiro aqui do Paraná.